Todas as tardes Fico horas conversando com uma estrelinha no céu Falo pra ela que meu rancho está mudado Vivo muito acabrunhado, já não sou mais quem eu era E ela me diz, jogue fora essa tristeza Que no inverno a natureza vem trazendo a primavera Por um instante fecho a cara e ela se cala Muda de assunto e me fala que bonito o seu roçado O que adianta eu respondo com meu pranto Se a mulher que eu amo tanto não está mais a meu lado E a noite vai numa jornada perfeita No infinito ela se deita e eu aqui deito também Dali a pouco vem o sol tudo clareando Eu acordo soluçando novamente sem ninguém Todas as tardes na soleira do ranchinho Eu ajeito meu banquinho Sento e tiro meu chapéu E a noite chega, tudo vai silenciando Fico horas conversando com uma estrelinha no céu Falo pra ela que meu rancho está mudado Fico muito acabrunhado Já não sou mais quem eu era E ela me diz, jogue fora essa tristeza Que no inverno a natureza vem trazendo a primavera Por um instante fecho a cara e ela se cala Muda de assunto e me fala que bonito o seu roçado O que adianta eu respondo com meu pranto Se a mulher que eu amo tanto não está mais a meu lado E a noite vai numa jornada perfeita No infinito ela se deita e eu aqui deito também Dali a pouco vem o sol tudo clareando Eu acordo soluçando novamente sem ninguém ... ... ... ... ... Legenda Adriana Zanotto